Motos de leilão a preços inacreditáveis, meu filho. É muito barato. Mas será que vale a pena? É, americano, talvez uma boa oportunidade para quem está querendo adquirir uma motocicleta é comprar uma moto de leilão. Mas já vou te adiantar uma coisa. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui para fazer uma listinha para a gente, que eu sei que é bem interessante trazer essas listas aqui. Os preços realmente são inacreditáveis. Agora, a grande questão é o seguinte. Será que vale a pena? Será que tem uma grande chance de você cair num golpe? Ou será que existem locais confiáveis que ainda dá para fazer esse tipo de compra? E o melhor, será que vale a pena comprar no escuro? Vamos dar uma olhadinha nessa lista, americano. Mas antes, quero pedir para você, cara. É o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Então, deixa o likezão no vídeo. Se inscreve aí no canal. Impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais. Deixa um comentário também, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Beleza, americano? Americano, é o seguinte, camisetas Moto Diário, meu filho, disponíveis lá no nosso site, no motodiario.com.br. Quer dar uma moral para o canal? Entra lá, adquira uma camiseta. Está num precinho muito legal. Recebe aí no conforto celular. Uma camiseta super transada aqui do canal Moto Diário. Então, dá uma moral, entra no site, faz sua compra e recebe sua camiseta em casa. Beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Eu peguei o site aqui da Copart, que foi me dito que é um site bastante confiável, dos leilões. E dei uma olhada em algumas motocicletas, assim, aleatoriamente. Então, vai aparecer de tudo um pouco aqui. Tem muita coisa, não dá para trazer isso tudo num vídeo. A gente pode fazer até outros vídeos falando isso aí depois. Mas o fato é que... Vamos começar com a Royal Field Himalaya 2022, meu filho. E aí você tem várias categorias aqui. Você tem categoria de tipo, de documento. Ele está descrito recuperável. Quer dizer que você pode comprar essa moto, arrumar e continuar rodando. Tem algumas motos que vem com a denominação irrecuperável. Quer dizer que você pode tirar a peça, mas não pode rodar nessa moto. E você tem aqui quem está colocando a moto para leilão. No caso aqui é a Suhai Seguradora. E aí você tem um lance atual dessa motoca. É uma moto que ela vale, de FIPE, R$ 20.214, pelo menos é o informado aí pela seguradora. E o lance inicial está na faixa aí de R$ 6.000, né? Esse leilão, ele termina em 6 dias, 17 horas e 14 minutos. Você pode ver aí que a moto, aparentemente, está até inteira essa motoca, né cara? Eu não consigo identificar muitos pontos aí de o que aconteceu exatamente com essa moto. Eles não informam o tipo de colisão que foi. Mas, aparentemente, eu não estou conseguindo ver nada demais. É que não é bom dar uma olhada nas fotos, né? Com atenção. O mais indicado é você visitar o local onde essa moto está, o pátio onde ela está. E ver a moto pessoalmente, né? Porque para você não ter surpresa aí. Porque o barato, ele pode sair caro lá na frente, né? Será que vale a pena? Não sei. Tem que pensar muito bem. Lança atual, R$ 6.000. Provavelmente, essas motos, elas saem no valor, pelo que eu tenho visto aqui, de 30% a 40% do valor da FIP, tá? Então, já deve estar por aí mesmo, tá? Não deve subir muito mais do que isso, não. R$ 6.000 uma moto dessa. Será que vale a pena? Tem que pensar bem, né? Aí, dei mais uma procuradinha aqui também. Achei uma máquina aqui, cara. Dá uma olhada. Lembra que moto é essa aqui? Isso aqui é uma Midnight Star 950. Já vi que está com uma varia grande aqui no paralama dianteiro. Então, provavelmente, foi um choque frontal dessa motoca, né? Tem que ver como é que está o estado da moto. As fotos também não ajudam muito. Eles põem umas fotinhas aí que... Deus o livre para conseguir ver o estado dessas fotos aí, né? Mas, aparentemente, não é uma moto que está muito bagunçada, não. Parece que foi uma pancada frontal ali. Deu PT na moto e a seguradora pegou para vender, né? Aparentemente, essa aqui está pela HDI Seguros, né? O tipo de documento também é recuperável. Aí, aqui tem uma questão também aqui, Americano. Quero mostrar para vocês. Que é a questão do tipo de monta, né? Ele fala se é pequena monta, se é grande monta. De acordo com o nível de dano que essa moto tem. Então, pequena monta, geralmente, coisas que você consegue arrumar. Vai gastar dinheiro para arrumar? Vai. Mas, olha que interessante isso aí. Esse leilão acaba em um dia, 14 horas e 21 minutos. E o lance atual dele está de 450 reais. Parece que ninguém quer essa motoca aí. Mas, de novo, né? Não estou falando para ninguém ir lá e comprar a moto de leilão, tá? Tem que ver onde está. No caso, isso aqui está em Itaquacetuba, interior de São Paulo. Tem que ir lá, tem que olhar a moto, tem que ver pessoalmente. Não dá para fazer essas coisas online, né? Dá para buscar informação e ir atrás da motoca dessa, né? Quanto vai sair uma moto dessa? 37.615? Deve sair na faixa de uns 20 mil. Será que vale a pena? Tem que pensar muito bem se é isso mesmo, né? Vamos dar uma olhadinha em mais uma moto aqui. Harley Davidson, que não é Harley Davidson, porque essa aí é a V-Rod. Essa moto aqui, por incrível que pareça, não teve sinistro nenhum, tá? Provavelmente essa moto foi... Olha, veículo não possui registro sinistro. Veículo vendido no estado é que se encontra. Ou seja, não teve sinistro. Provavelmente o cara financiou essa moto, não conseguiu pagar. E aí você tem aí uma moto que não teve sinistro nenhum. Deve ter sido tomada pelo banco, né? Não sei o que é VMC. Deve ser alguma instituição financeira aí. Pegou a moto e tá colocando pra vender. Pra vender não. Pra leiloar, né? FIP 68.854. A oferta atual tá em 32.400. Deve sair em torno disso aí, tá? 32, 35 mil. Termina em um dia, 4 horas e 33 minutos. Será que vale a pena? De novo. Não dá pra arriscar. Tem que ver. Tem que certificar, porque o risco é grande, tá? Tem que pensar sempre nisso aí. Não é igual você comprar uma moto terceiro ou você comprar uma moto na concessionária que te dá muito mais segurança na sua movimentação, né? Não é pra qualquer um. Tem que olhar. Tem que correr atrás e tem que verificar, principalmente, a veracidade das informações, né? Eu coloquei esse site aqui porque, aparentemente, um dos que passa mais credibilidade na rede. Mas nós temos uma lista aí de mais de quase, mais de mil sites aqui no Brasil que são sites que não são confiáveis, tá? Então tem que ficar ligado nisso aí. Tem que ficar de olho no lance, tá? GS, né? Essa aqui tá bem fudidona, né? Ano 2000 e... Que ano que é essa aqui? Essa é ano 2015, tá? Parece que teve um choque frontal também. Essa tá bem destruída, né? Dificilmente essa moto será vendida, né? Tá colocada aqui como pequena monta, mas pelo estado de conservação aqui que aparece nas fotos, me parece que é muito mais do que pequena monta, né? Não sei se é pequena monta ou se não. Tem muita coisa quebrada e vai custar caro pra arrumar essa moto, né? Nem à toa que o lance atual dela tá em 500 reais. Eu não quero passar nem perto de um fubá desse, nem novo. Não tô querendo. Imagina uma tranqueira dessa, meu filho. Batida? Ah, não é possível. Quer ir pra Bajaj? Aliás, Yamaha, meu filho. MT-03. Moto aí que faz bastante sucesso, tem a Yamaha. Essa parece até bonitinha, tá? Parece que teve uma colisão frontal aí também, né? Você tem aí uma quebra de guidão, né? Quebrou ali o... Parece que quebrou a manopla e o manete do lado direito, né? Retrovisor. Tem uma coisinha ou outra. Mas uma moto que vale de FIPE 30.190. Tá em 8.500 o lance inicial dessa... O lance atual, né? Que foi o último lance. Vai acabar em dois dias. Dois dias e meio, aproximadamente. E não deve passar muito de 10.000 o lance de uma moto dessa aí, não. Será que vale a pena? Ah, meu amigo. Tem que pensar muito bem. Tem que ver a moto pessoalmente, né? Não dá pra fazer nada baseado só em rede social. Achei outra moto aqui, cara. Que também tá num precinho, né? Não tem nem lance ainda, né? Que é a Bajaj, dominar. É... 200, né? Aparentemente não teve muita coisa também não, tá? Pelas fotos que eu vi aqui. Parece que a moto tá... Tá suja, né? Obviamente, porque ele fica jogado no pátio. Mas aparentemente tá dentro do estado da normalidade, né? Colocado aqui como média monta. Não sei exatamente o que aconteceu. Vi outras motos aí. Tava mais destruído e colocado como pequena monta. Essa tá média monta, né? É uma colisão. A FIPE dela tá 16.000. E não tem lance atual. Encerra em um dia, 17 horas, 26 minutos. E provavelmente nem terá esse lance atual. E por último, eu achei uma relíquia aqui, cara. Dá uma olhada nisso aqui. Eu não sei nem se vai sair no leilão uma motoca dessa, né, cara? Isso aqui é um Yamaha Royal Star 1300. Não tem um ano de fabricação. Não tem valor de FIPE. Provavelmente uma moto dessa, eu não sei nem se vai sair. Não foi colocada ainda também, né? Ela tá aguardando aqui pra ser colocada no leilão ainda. Mas não sei quanto vai sair uma moto dessa. Mas vai sair muito barato. Foi colisão também, mas, porra... Moto de ferro dessa aqui, Mad Max. Não dá nem pra ver aonde que estragou essa motoca, né? Tá difícil de ver o que é a ação do tempo. E o que é a ação da colisão que ela teve, né? Será que vale a pena? Se vale a pena ou não, eu não sei. Mas é uma moto que muita gente queria ter. Uma Royal Star 1300 com motor V4. Quatro carburadores. Pra se incomodar. Pra casar com o mecânico, meu filho. É diversão garantida. E aí, depois que eu fiz o vídeo todo. Eu fui dar uma olhada lá no... Reclame aqui. Pra ver se esse site realmente é confiável. Cara, me decepcionei ao olhar no reclame aqui. Eu tava até olhando umas motos aí, pensando em alguma possibilidade, né? Falei, vou levar pro canal pra galera se ligar. Porque aquilo que parece muito bom, pode em algum momento não ser, né, cara? Dei uma olhada no reclame aqui. E aqui no reclame aqui, tá com reputação bom. Mas tem aqui 6.236 reclamações, né? Todas as reclamações ativas da empresa Coparte do Brasil. São reclamações, muitas delas não respondidas. Reclamação de uma hora atrás, uma hora atrás, quatro horas atrás, seis horas atrás, né? Então, o pessoal falando que teve algum problema aí, né? Boa tarde, arrematei um Fiat Pulse oriundo do lote, né? E fala aqui também que teve problema de transferência, teve problema de liberação do veículo. Há muitas reclamações de atraso de liberação do veículo. Eu não sei se é uma prática normal, aparentemente não é, mas eu achei meio suspeito esse tanto de reclamação acontecendo aqui na web. Modo leilão, será que vale a pena? Vamos falar sobre isso numa live que vai ao ar logo depois desse vídeo aqui. Vamos falar ao vivo. Vem um amigo aqui conversar comigo, com o Badawi, aqui no canal. Então, cola se você tá vendo esse vídeo lá no futuro. Saiba que teve uma live depois desse vídeo pra gente discutir essas nuances de leilão aqui no Brasil. Beleza, americano? Chegou até aqui? Comenta aí. Modo leilão vale a pena? Pra eu saber, fazendo uma pergunta, tá? Pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Um abraço pra você. Excelente semana, meu filho. Muita energia positiva. Tenha uma boa semana. Vamos romper em fé. Um abraço e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, americano de Araca. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso.